O equipe estava cansado, não só físicamente, mas emocionalmente. Foram dois jogos que marcaram para nós muito e levou muito desgaste para os jogadores. E hoje tínhamos que trocar e demonstrar que somos um equipe. E que dentro do campo tem que dar o máximo para o equipe. E hoje fico contento com isso. Pode ter mais qualidade, menos qualidade de jogador, mas que estão deixando tudo no campo. Assim que nada, parabéns para eles. Como falei, vêm treinando muito bem. Porque se você não vêm treinando muito bem, é muito difícil aguentar o calor que fazia hoje. Campo pesado. Vem de jogar de fase três dias. Assim que vêm fazendo muito bem e dar parabéns a ele. Resolando, o William Oliveira fez um belíssimo gol e amanhã nasce a filha dele. Que presente também. Um recado seu, que é uma peça importante aqui do Cruzeiro. Para esse jogador também que tem sido muito importante para você. Sim, o William vem trabalhando muito bem. Sempre tem coisas para melhorar, mas ele está rendendo muito bem para o equipe. Amanhã nasce a filha, estamos todos contentos com isso. Então, tem que disfrutar. Isso é o melhor que tem na vida. Assim que, parabéns para ele. E hoje, eu sei que eu fui da filha para ele e dele para a filha. Assim que tem que disfrutar. A gente ouviu uma salva de palmas agora aqui, muito efusiva. É a comemoração de um trabalho que está dando certo nesse planejamento do Cruzeiro. Tem algo que não esteja dentro do planejamento nessa temporada até agora? Sim, gostaríamos de ser mais superiores dentro do campo. É verdade. Mas hoje é impossível. Na verdade, hoje é impossível. Na humedade que havia no campo, um campo pesado. Mas eles estão dando tudo. Estão dando mais do que pode. Então, isso faz tudo muito mais fácil. Eu teria gostado, no segundo tempo, aproveitar os espaços que ficaram quando recebemos a bola. E já mataram o jogo o antes possível. Mas não se pôde. Então, isso gostaria, assim, melhorar. E fechar o jogo o mais rápido possível, fazendo outro gol. Não fechar, tendo que marcar muito. Mas, na verdade, eu não tenho nada para falar. O oficiário muito bem. E você vê um com cambre. Um jogador que entrou para jogar de punta. Joga de lateral. E todos correndo para o melhor para o equipo, que é o mais importante. Paulo, quando você faz uma estratégia que tinha que preparar, preservar os jogadores, não é... Talvez nem por opção, né? Pela questão física mesmo, para continuar com a intensidade. Você muda o time. O time conquista um grande resultado. É uma vitória que se torna ainda mais especial por tudo isso. Porque descansou o grupo, assumiu a liderança da Série B e conquistou o resultado diante de um adversário que é difícil jogar aqui nos aflitos. Sim. Eu já vi que é muito difícil. Mas nós, se vocês vieram, venimos a jogar como nós jogávamos. Mas, às vezes, fisicamente e tudo, não dá para jogar. Agora, sim. Lo fizeram muito bem. E mais que descansar os jogadores, los que ficaram fora, intentamos que não se machuquem também. Não é só para descansar porque nós temos jogo dentro de dois, três dias. Temos jogo dentro de uma semana. Mas isso era o melhor porque já estavam chegando ao limite. e pode machucar algum jogador. Então, você tem que estar trabalhando muito bem nisso. Então, como eu falei no primeiro dia, para nós é muito importante todos os jogadores, mas o equipe que você está fazendo no entorno dos jogadores, a parte médica, toda a parte física, toda a gente que está trabalhando, na verdade, parabéns para eles porque hoje, como eu falei, ganha o equipe dentro e fora da cama. Paulo, dentro dessa linha de equipe também, a gente sabe que vai ter uma semana, pelo menos, de trabalho. É um certo alívio, porque o próximo jogo vai ser só no domingo, vai ser dentro de casa. E aí, o que você pode planejar, pode pensar, tem recuperação de jogador, em fortalecimento desse seu sistema tático e tudo mais. E, além disso, vai ter outro tema que a gente sabe. A torcida do seu lado, apoiando, todo mundo já inventou o tempo, personalizado, os torcedores inventaram essa. e está todo mundo passando muita força para o seu trabalho também. Sim, é uma semana linda para trabalhar, para seguir melhorando, coisas que temos que melhorar, sem dúvida, e para fazer o equipe mais forte. Então, essa semana vem bem. Primeiro, descansar bem na cabeça, amanhã, depois de amanhã, recuperar bem, para depois trabalhar com muita força. E já pensando no próximo jogo, que nós em casa não podemos deixar juntos. Agora é o momento de esprintar, de seguir conquistando pontos mais dentro de casa. É um jogo muito importante que vem para nós. Tem que ser na próxima final e salir como se fôssemos 0 pontos todos. Esse é um jogo mais que importante. E, depois, a torcida, na verdade, como falei no primeiro dia, agradeço a todos. Hoje, vinham muitos desde lá. Não sei, tiveram 30 horas, 36 horas do carro. Isso demonstra a paixão que tem. Não sei quantas horas demoram, né? Mas é a paixão que tem por Cruzeiro. E o mais importante, como falo para os jogadores, que essa paixão que tem da torcida e tudo, nos demonstrar dentro do campo, né? Deixar tudo como deixariam eles se podiam correr dentro do campo. Assim que, eu acho que se está fazendo bem as coisas e eles estão se sentindo bem representados dentro do campo. Que é o mais importante para um treinador, para um jogador e para uma equipe. Paulo, às vezes, o gol sai numa cobrança de falta, numa cobrança de escanteio, que são gols treinados também. Mas o gol da forma como aconteceu. Um perde pressiona, o Neto rouba, vem uma triangulação, o pivô do Rafa Silva, o passe do Canezinho, e o William chegando à área como você gosta. Te deixa ainda mais feliz um gol sendo construído dessa forma? Sim, sempre. Sempre deixa feliz porque o que trae esses goles é mais convencimento para o jogador, né? É o importante para nós, o que é pressionar. Por mais que faça calor, hoje está húmedo, ainda eu estou sudando, cara. Então, por mais que você tenha calor, por mais que esteja sofocado dentro do campo e tudo, a pressão alta e tudo a nós nos vai dar muito fruto. Assim que, temos que seguir com isso. E se você vê, fizeram a jogada muito fácil, o que falo para eles. O mais difícil para os jogadores é fazer as coisas fáciles. Então, para bem, para eles, porque são os que fazem todos dentro do campo.